Noites negras nuas, de mil e uma lua despertando as suas energias pelas ruas Fica na sua, fica chapado Veja aqui na terra, se eu chegar, você tá ligado no estado, tá feliz? Se tem transporto, para a dimensão X e volto Pra isso me esforço, sempre me esforçarei Do meu velho, do meu herdeiro, fui inferno e voltei De fato, com caronte, remando barco, transcendro aramaico Nemo no ato, não brego, acelero, uso meu cérebro Amanço o cérebro, tal qual, dócil Uau, uau, numa troca planetária, estima em Atlântida lendária Minha mente numa praia, tirando pra alimentar meu sonho Em nantes vou ficar, não apanho, não discuto nada Minha vida na asa, vaza, no revés, seguindo os pincéis Pera lá, liga, não é laus, não é moça, na lata sempre vem falar Que a gatinha mais quente da balada, por nostalgia cessar O futuro vai achar graça, moça passa e pega um chá Pois o doutor lama dispara, na balada A infelidade de estarem de jeito, no teu peito, no da tua mulher No caderno, não use mega réu Quero levá-la mais além, até as montanhas de Saren Eu sou o Daniel Peroni Hart, um louco sap Ali, espalhe no meu pó Obrigado Aplausos 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 Aplausos